E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês o segundo episódio da série de Hexit aqui no canal. Isso mesmo, nós tivemos o episódio anterior, o episódio 1.5, né? Pra quem não sabe, o episódio número 1 foi só de avisos sobre a série. 1.5 eu fiz algumas coisinhas, morri bastante. Só que uma coisa legal aqui no segundo episódio que eu queria mostrar pra vocês é que em off eu quis fazer uma caverna pra procurar minérios. Olha só que bacana. E eu achei muita coisa e eu fiz tudo isso aqui. Só que lá no final eu ia continuar, né? Pra chegar lá na última camada, tudo mais. Mas no meio do caminho eu encontrei uma dungeon. Só que tinha muito zumbi e eu não quis entrar mais profundamente na caverna pra não atrapalhar e tudo mais a série. Por quê? Eu queria pegar minérios pra talvez construir alguma fazenda, alguma coisa. E eu achei, eu peguei aqui uns baús, eu fiz um baú só pra plantas e flores. Eu achei minérios, eu já achei diamante, porque falaram que neste mod é muito fácil achar diamante. E eu ainda achei uma montanha daqui, olha lá, lá em cima com diamantes. Olha só que bacana. Eu achei muita areia, lógico. Areia não, terra. Muita pedra. Achei uma pedra aqui que chama Marby Cobblestone, que eu não sei pra que que serve. E aqui é a nossa madeira, beleza? Eu só vou dormir e a gente vai pegar aquele diamante e investigar esta dungeon que eu acabei achando aqui. Aqui que são minhas tranqueiras, arcos que eu peguei da torre. Peguei espada, picareta, o livro do Chocobo, essências e tudo mais. Só dormir aqui, dar uma dormidinha rapidinha. E vamos lá investigar a nossa caverna, beleza? Antes de mais nada, eu só vou subir lá rapidinho, pegar o diamante e a gente já desce e vocês vão ver que legal. Eu comecei a fazer numa boa. Eu fui descendo, eu fui cavando, fui pegando alguns minérios, como vocês viram. Achei alguns diamantes e também, no final, achei uma dungeon muito bacana. Pra quem não sabe, repetindo, eu fiz isso em off só pra ter um minério, porque eu acho muito chato ter que ficar cavando, pegando minério e gravando, né? Porque eu fiquei, acho que uma hora mais ou menos, só pra fazer aquele túnel. Beleza, já tem uma picareta de diamantes. Opa, tem um minério aqui. Ah, tem outra coisa. A gente precisa de uma mesa de encantamento pra fazer fortuna. Aí quando a gente coloca a picareta, a vez de sair, a gente quebra o diamante, a vez de sair um só, pode nascer até cinco, quatro. Pode nascer, nascer não, expalmar muitos diamantes. Beleza. Tem um armadilho aqui que eu não matei na última vez. E ele dropa algumas coisinhas básicas aqui. Dropou um scale, não sei o que é isso. Vamos guardar nossos diamantes. Ahn, pedra, onde é a pedra? Pedra aqui. Beleza, vamos lá. Ahn, provavelmente eu vou morrer, então... Deixa eu guardar tudo mesmo, né? Opa, o escudo fica... Oh, tá bugado. Beleza, vamos lá. Olha só, eu fiz a pedrinha. Como eu peguei muita pedra, eu fiz as escadas, né? Coloquei aqui algumas tochas pra dar um enfeite. Deixa eu ir pulando. Deixa eu comer também, né? E ali embaixo eu comecei pra continuar, pra vocês verem, olha só. Fui fazendo o túnel. Na hora que eu cheguei aqui, pum, encontrei isso aqui. Não vi que tem dentro do baú ainda, porque eu falei, nossa, eu preciso gravar isso aqui, né? Deixa eu só pegar esse ferro aqui. Muito cuidado, né? Pode ter lava embaixo. Hum, deixa eu fechar ele aqui certinho. Opa, vem cá. Beleza. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa pra gente não sofrer perigo, né? O que que vai ser? Eu vou... Ui, eu fiz cocô? Fiz cocô, fiz cocô, fiz cocô, fiz cocô. Ui! Sobe! Beleza, a gente vai ter que tampar um bloco aqui. Porque a gente não pode fazer eles relarem na gente. Beleza. Eita. Bugou aqui o meu mouse. Beleza, vamos abrir aqui. Eu tinha visto mais bichos, só que mudou o lugar deles. Opa, livro de proteção, uma... uma cela. Jasper Block, que eu não sei o que é isso. Olha lá, então, é ali atrás que eu tô falando. Tem uma coisa ali atrás, só que não dá pra enxergar muito bem. Deixa eu pôr a tocha aqui, vou quebrar. Ah, não, eu não vou quebrar, não. Olha, tem um bloco ali. Ai, caramba, tô com medo. A última vez que eu vim aqui, eu não sei se foi porque eu dormi ou não, tinha muito bicho. Tinha creeper, tinha uns 30 zombies. Eu tô com muito medo de entrar, eu vou ter que abrir aqui. Se colocar uma tocha não nasce, né? É, beleza. Tem uns minérios aqui. Tem... é redstone isso aqui? Redstone. Beleza, tem um bloco muito legal. Que eu não sei o que que é, que ele ficou brilhando. Eita, tem outro negócio aqui. O que seria isso? MeteorShip. Uou! Que massa. Caramba! Que lugar maneiro. Nossa! Muito massa. Será que é uma dungeon? O que que é isso? Nossa, primeiro eu tenho que pegar isso aqui. Eu gostei demais disso aqui. O que que é isso? Será que é alguma armadura, alguma coisa que a gente pode fazer? Muito massa. Olha, tem mais. Uou! Beleza. Só terminar aqui. Acho que tá ficando meio chato eu ficar pegando isso aqui. Beleza. Só pegar... É... Um pouco de carvão pra gente fazer as nossas tochas e investigar isso aqui. Uou! Ai! Esqueleto com... Encantado. Tem uma... Um minério ali também que eu não sei pra que que serve. Tem ouro. Deixa eles virem que a gente vai bater neles. Tó! Beleza. Beleza. Matamos aqui. Tem muito minério. Eu não vou pegar agora não. Quando eu finalizar o... O coiso... O coiso não. O... O episódio eu vou pegar mais. Só terminar aqui. Nossa. Eu tenho que ir lá no crafting e ver o que que isso aqui faz. Esse minério aqui. Alguma coisa boa. Opa! Tem um outro minério aqui. Que eu não sei o que que é. Tem uns bichos bem estranhos. Tô com medo de aparecer algum boss. Alguma coisa. Caramba. Me falaram que é muito fácil achar diamante. Porque tem um mod que ele faz com que os minérios apareçam em todas as camadas. Então achei isso bem interessante também. Nossa! Olha o Creeper. Ficou em cima do negócio. Parece que é uma armadura. E ele não quer me atacar. Não! Beleza. Deixa eu ver se tá no pacífico isso aqui. Não. Tá no normal. Tem uma coisinha pra lá. Tem uma flor pra cá. Que eu não sei o que que é. Então isso aqui vai ser a nossa caverna, né? Tem muita coisa interessante. Tem esses minérios que eu não sei pra que que serve. Eu já vou dar uma olhada. Só dar uma investigadinha pra cá. Cuidado pra não ter Creeper. Essas coisas, né? A gente vai morrer. Beleza. Tem lava. Tem uma coisa pra cá. Ah! É... Eu preciso também achar chocobos. Porque a gente vai ter que fazer muita coisa com eles. Muita coisa mesmo. Ah! É uma caverna muito longa. Não dá pra me investigar tudo. Eu vou voltar. Porque eu preciso também saber pra que que serve aquele... Aquele meteoro. Meteorite ship. Algo assim. Tem aqui também mais aqui. Eu vou olhar na crafting já já. Pra saber o que que eles fazem. Que item, né? Opa! Tem um minério diferente aqui também. Deixa eu ver o que que é isso aqui. É um... É um... Alumínio. Interessante. Muito cuidado aqui. Opa! O que é aquilo ali em cima? Eu não tinha visto. Vamos olhar, né? É um... É um... Team Oberberry Brush. Não sei também. Deixa eu guardar essas trinqueiras. Beleza, só um pouquinho. Ai, cara. Eu não tenho o que ficar falando porque... Eu tô muito... Com medo disso aqui. Olha, tem... Mais lugares pra cá, meu. Tem um negócio verde. Diamante, diamante. Tem uma cabeça aqui. Não sei por quê. Deixa eu pegar ferro. Tem uma cabeça e um esqueleto aqui. Que não quebra. Quebrou. E ferro. Tem uma planta verde aqui. Diamante. Opa, eu tô ouvindo... Tô ouvindo o bicho. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Mais uma cabeça. Caramba. Diamantes. Diamantes, eu gosto de diamantes. Deixa eu ver se o volume tá muito alto. Tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho embaixo. Tem uma coisa aqui também. Ixi. Essa planta verde. Eu não tô entendendo porque tem essas cabeças. Ah, osso. Não quero osso. Que bizarro, né? Tem umas cabeças aqui no meio do mapa. Deixa eu... Já, já tem que ir embora. Porque vai começar... Acabar minhas tochas. Eu vou pegar mais um desse aqui. Opa. Beleza. Porra, tem um negócio ali embaixo ainda. Nossa, eu tô muito concentrado. Eu não... Eu não consigo ficar falando muito porque... Eu não sei o que tem que achar aqui embaixo. Eu vou voltar, vai. Eu tô ficando com medo. Vai aparecer alguma coisa aqui. E agora... Por onde eu vim? Carambola. Tem muito minério aqui pra gente pegar. Mas eu vou voltar. A gente pegou uns minérios estranhos. A gente pegou uma planta roxa. Sei lá. Eu vou pegar mais isso aqui porque... Eu tô achando que isso aqui é muito importante. Muito importante pra gente fazer alguma coisa. Eu vou só pegar mais um pouquinho de ferro. A gente tem bastante já. E a gente vai fazer alguma coisa com esses minérios. Eu vou lá olhar no crafting. Eu só vou dar uma subida. Deixa eu pegar ouro também porque... Nunca se sabe se a gente vai precisar de fazer alguma coisa. E... Também... A gente vai dar uma explorada lá fora do nosso mapa. Também tem a torre, né? Que a gente pode dar uma olhada. Eu vou sair daqui. Vou acelerar aqui. Ó, ouro aqui em cima. Eu nem vi. Beleza. É... Como isso é gravel, eu vou guardar aqui mesmo. Os minérios eu vou guardar aqui. Depois eu esquento. Isso. Pó de pedra luminosa, né? Ah, aquela planta. Tirou. Ah... Agora eu entendi. Ó, o R não funciona. R. Não funciona. Então eu vou ter que ir... Onde que era mesmo? L. Recipleist. Minecraft. Crafting. Beleza. É aqui. E eu preciso achar aquele minério. Só que eu não sei pra que ele serve, né? Eu vou ir clicando aqui até achar. Olha a casca do armadilho. Dá pra fazer uma armadura. Só preciso saber pra que que serve aquele meteoro. Se eu tiver alguma coisa enganada aqui no vídeo, comentem aí pra mim, por favor. Só pra mim saber o que que esse minério, esse meteorito faz, né? Então, a gente vai... Não, não era isso aqui. Parecido até. Tô clicando, vocês tão ouvindo o meu mouse. Nossa, um bumberangue dá pra fazer. Opa! Achei. Meteoro ship. Eu tenho que saber o que que é isso. Meteoro summer. Depois eu vejo. Opa. Meteoro. Deve ser pra fazer alguma coisa. Headstone. Meteoro detector. Uou. Caramba, muita coisa. Timer. Acabou? Uou. Isso aqui, gente, eu não sei como pega. Eu vou fazer esse negócio aqui. Acho que é um detector pra saber quando tem esses negocinhos, né? Deixa eu pegar aqui. Tem mais aqui. Eu peguei bastante, ainda bem. Eu tenho que fazer uma crafting. Eu vou fazer uma crafting aqui. Só pra... Ficar mais rápido o processo. Quando a gente ficar viajando pra lá e pra cá. Então a gente pega tudo aqui. E faz as coisas tudo simples aqui. E blá, blá, blá. Beleza. É assim. Com uma headstone no meio. Beleza. É um meteor detector. Que da hora. E a gente vai andando. Será ele vai mostrando? Bacana. Vou deixar aqui guardado pra gente pesquisar depois. As plantas. Counter-State Essence Berry a gente vai guardar. Isso aqui a gente pode guardar aqui também. E... Não sei. Ó, eu vou falar um segredo pra vocês. Eu tava escondendo de vocês. Mas é o seguinte. Eu fui... Ahn... Tem Creepers em cima da minha casa. Que bizarro. Eu fui andando. Pra quebrar madeira. E tinha uma vila, né? Vocês lembram? Tinha uma vila. Ah não. Dentro da minha casa. E tinha uma vila. Aqui perto. Onde... Eu queria pegar aquela mesa de trabalho. Que eu vi em um vídeo até. Só que eu achei uma coisa muito interessante. E... Pra não parecer que era mentira. Eu quis... Ahn... Guardar pra vocês, né? Não quis comentar. Só que na verdade. Eu achei chocobos ali perto. Só que eu não quis comentar com vocês. Porque... Eu... Eu fico com muita vontade de jogar esse mod. E... Me dá vontade de olhar em volta. Não ficar gravando toda hora, né? Porque tem hora que eu não consigo gravar. Então... Eu achei um chocobo ali perto. Só que eu vou... Eu vou aproximar lá. Pra gente encontrar mais alguns. Eu achei um só. E eu falei... Não acredito. Um chocobo. E a gente precisa da pena dele. E fazer... E fazer... Um criadouro dele também. Eu vou dar um corte rapidinho. Só pra expulsar... É... Só pra mim dormir, né? Matar o Creeper e dormir. E já vou. Voltei aí, galera. Eu... Eu... Tive que dar uma coisa aqui. Porque eu quase perdi minhas coisas. Então eu tive que mudar o tempo. Senão eu ia acabar com a série. Juro pra vocês. É... Então... O episódio... Eu não sei se tá ficando muito longo. Mas não tem problema. Eu vou... Matar... O armadilho aqui. E vou... Pegar... O nosso livro. Pra encontrar os chocobos. Certo? Eu vou lá rapidinho. Tem um zumbi aqui. Vou pegar um pouquinho de XP. Nossa, que zumbi resistente. Caramba. Cinco pat... Seis patadas pra ele morrer. Beleza. Eu não vou... Não. Pra ficar melhor. Eu não vou fazer do chocobos agora. Eu vou depois só. Porque eu quero terminar de investigar a caverna. Porque tem um boss lá em cima, né? E... Eu preciso pegar aqueles itens. Muito valiosos. Muito valiosos mesmo. Nossa. Eu esqueci de guardar o resto das coisas. Então a gente vai subir lá rapidinho. Espero que eu não morra dessa vez. Eu já sei como usar o escudo. E... Pimba. É... Se você não viu o episódio de 1.5. Eu já matei vários andares aqui. Só que tem um andar que tem uns bichos encantados. Eu não consigo matar ele. Explode aí mesmo. É até melhor ele explodir ali. Porque se eu morrer e eles me seguirem... Eu vou poder fugir pra um lugar melhor. Beleza. Vamos continuar aqui. Ixi. Acho que nem é aqui. Mais uns dois andares ainda. Deixa eu só pôr tocha. Pra gente não morrer. Deixa eu ver se é... Opa. Aqui é onde eu morri. Piozinho foi morto por zumbi. Bacana esse negócio, né? Deixa eu ver se aqui tem coisa. Não. Eu tenho que fazer uma mochila maior também. Opa. Morri aqui também. E... Ainda bem que eu tô com picareta diamante. A gente vai quebrar tudo mais rápido. Dá pra ouvir que os zumbis caíram aqui. Beleza. Essência. Diamantes. Esmeralda. Esmeralda. Eu não sei pra que serve nesse mod. Eu tenho que dar uma olhada já já. E vamos lá. Eu acho que agora já é o boss. Se eu abrir ali, ele já vai sair. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu só matar essas safadas aqui. Ai. Ah, não! Zumbi! Não tem problema. A gente sobe de novo. Vamos lá. Ah, galera. Se vocês estiverem gostando da série, por favor comentem. Porque eu nunca fiz uma série e eu não sei ficar falando muito tempo. E é bem difícil pra mim. Quebra, quebra. Beleza. Eu dei essa aranha. Essa aranha é a mais chata. Vamos ver o que tem aqui. Será que é o boss? Ufa, não é. Mais diamantes. Agora tem que ser o boss. A gente tá muito já acima. Nossa, quebra. Aproveita que não tem bichos. Quebra, quebra, quebra. Ai, caramba. Que susto. Sobe, sobe, sobe. Ele explode o baú dele e cai coisas aqui. Opa, peguei não sei o que aqui que fez um barulho. Nossa, que medo, cara. Que medo. Ele é muito forte. Abre o baú. Ai, tem que matar ele. Esqueci. Ah, que fácil. Que fácil matar ele. Não, não é tão fácil não. Calma. O legal é que ele... Ai, caramba. Agora eu vou morrer. Aranha, 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 aranha. Caramba. Preciso de poção, de alguma coisa. O legal é que quando mata ele, ele vai destruir todo o negócio. Todo o negócio não. Todo o ator. Aranha, aranha, aranha encantada aqui, da última vez. Nossa, que burro. Opa. Aquela espada de diamante que eu queria fazer no primeiro episódio. Nossa, ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Cadê ele? Caiu. Nossa. Um baú. Será que ele quebrou as coisas? Caraca, ele tá com 300 life agora? Como assim? Como assim? Nossa, não vai dar pra gente matar ele agora. Não vai dar. Sinto muito. É muito poderoso. Calma aí, eu vou descer, vou descer. Nossa, ele tá fazendo barulho aqui. Tô ficando surdo. Nossa, cada ataque meu. Ah, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Eu tenho poção. Será que dá certo? Deixa eu jogar uma pra ver. Acontece nada. É só com mobs, eu acho. Caramba. A gente precisa derrotar esse. Tô pegando fogo. Vai, tá quase, tá quase. Vai, eu vou conseguir. Vai, eu vou ficar, eu vou ficar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou... Derrotamos. Yes, baby. Beleza. Mas só que no baú não dá pra abrir, porque ele estourou. Ah, agora é a hora que explode. Pula. Nossa, olha que da hora que vai acontecer agora. A torre vai tudo explodir. E nós conseguimos destruir a primeira torre. Ué, parou de explodir. Ela tá explodindo. Nossa, ainda bem que tem mais uma ali atrás. E finalizamos a nossa primeira torre na nossa série de Hexit. Vamos ver o que a gente acabou pegando, né? Pena que ele explodiu o baú. Ai, que raiva. Nenhuma torre, quando eu joguei sozinho uma vez, eu consegui pegar o... A botinha do... Ahn... Do Chocobo. Que eu quero muito ter ela. Muito. Beleza. Só ver quem a gente pegou. Pegou muita essência. Muito diamante. Muito... Muito... Muito esmeralda também. Vamos guardar aqui, né? As poções eu não vou usar ainda. Mas beleza, galera. Temos uma espada muito fera de diamante também. A gente pode desmontar aquela torre e fazer a nossa casa. Porque essa casa, se vocês não sabem, é improvisada. Mas é o seguinte, galera. No episódio número 3, a gente vai até... Lá na Vila NPC, procurar os Chocobos. E assim, domesticar e fazer uma criação de Chocobos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Está muito grande. Muito grande mesmo. Eu curto... Eu conto com o like favorito de vocês. Espero muito que tenham gostado. Comentem no vídeo. Porque lembrando, eu sou o Bill. Essa é a série de Hexit. Um grande abraço. Fuuuui.